O livro de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, diz o seguinte O amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, não se gabe, não é orgulhoso, não se comporta indecentemente Não procura os seus próprios interesses, não se irrita com facilidade, não leva em conta o dano Não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade Suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, percebe todas as coisas O amor nunca acaba, mas quer que haja dom de profecia, será eliminado, quer que haja dom de línguas, cessará Quer que haja dom de conhecimento, será eliminado É um texto muito interessante, principalmente no livro de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4 Se nós buscarmos contexto no versículo 3, nós encontramos aí palavras interessantes do apóstolo Paulo para os coríntios Onde ele fala que se eu der todos os meus bens para alimentar os outros, se eu entregar o meu corpo para me gabar Mas não tiver amor, tudo isso nada adiante Por isso ele fala que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é ciumento É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã Porque o que importa acima de tudo é o amor O que nós temos é aquilo que nós recebemos em troca O que nós temos é aquilo que nós temos é aquilo que nós temos